Tamo dançando, tá? Oh, I'm sorry. Sorry, Leonardo DiCaprio. Oi, gente. Hoje eu estou aqui num cenário completamente diferente, que é o quarto desse moço aqui, Matheus Massafera. Você já conhece, ele tá lançando um canal. A gente gravou um vídeo pro canal dele. Verdade. Hotel Massafera. É, e a gente tá no Hotel Massafera, que é a casa dele, onde ele recebe um monte de gente. E eu separei aqui algumas perguntas, que eu conheço o Matheus já há uns bons anos, né? Já. Bastante. Desde que eu comecei a trabalhar. Você também trabalha quanto tempo com moda? Então eu comecei com uns 17. Então faz bastante tempo, né? E tem coisas que eu sempre quis saber de você. Reunir tudo aqui. Por que que eu sou tão bonito? Não tá tipo isso mesmo, né? Vamos começar com a melhor de todas, que todo mundo tem curiosidade de saber. Como você ficou amigo dos modelos? Porque esse menino vive com todos os maiores modelos do mundo. Camila, melhor coisa que tem é pessoa bonita, né? É, melhor coisa. É bom, né? Limpa o olho, né? Atrai mais gente bonita. Eu acho que, assim... Eu sempre fui apaixonada por trabalhar. Então quando eu tinha 17 anos, eu me formei e fui fazer faculdade de moda em Milão. Quando eu fui fazer faculdade de moda em Milão, eu sou da mesma idade das meninas todas. Da Isabelle, da Alessandra Ambrosio, da Ana Beatriz Barros. Então quando eu comecei a trabalhar, elas também... Elas eram tipo, new face. Não new face, mas elas não eram esse fenômeno que elas são hoje. Então a gente começou uma amizade... Lá em Milão. Todo mundo era mais novo, entendeu? Então aí, elas foram virando igual a Alessandra Ambrosio, a Isabelle, todas. Às vezes elas viraram essa coisa mundialmente conhecidas. E aí a nossa amizade já faz o quê? Uns 15 anos ou mais? Nossa, mas você é conhecido por ser o cara das modelos, né? Então as new face, todo mundo se conhece. Você gosta desse universo? Gosto, eu gosto desse universo. Hoje eu não trabalho mais com moda. Trabalho assim, eu gosto desse negócio de televisão, de atuar, de não sei o que lá. Essa é uma das perguntas. Como você se define hoje? Porque você começou como stylist. Comecei como stylist. A gente fez uma campanha juntos, inclusive. Fizemos. Qual que foi mesmo? Da Corel. Verdade! Faz tempo, foi a minha primeira campanha. Olha, também não te dei sorte. Hoje eu me defino como repórter, apresentador. Digital influencer? Digital influencer, será? É. Você tá no Instagram, no Snap, né? Tá agora com o canal do YouTube. Verdade. O que você quer? Então digital influencer. Já sou famoso. O seu sonho é a fama. Não. Eu gosto, eu sempre gostei, fui aparecido, gostei dessas coisas. Não, eu gosto da fama por ser reconhecido pelo trabalho. Sim. Não só pela fama. Sim. É, mas é muito legal porque você faz isso de uma coisa muito, de um jeito muito relax, divertido. Você é muito você. É gostoso, né? Eu lembro que uma vez, no seu aniversário, a Sabrina postou uma foto e ela colocou alguma coisa assim, como tipo, o Robert mais querido de todos. Que é o Robert, que ele é verdadeiro. O Matheus é muito isso, ele é muito do bem, assim. Mas sabe o que as pessoas têm vergonha, Camila? E você circula muito bem com as pessoas. As pessoas têm vergonha de falar. Gosto desse meio, ou gosto de sair nos lugares. Tem muita gente que tem vergonha, que acha isso errado. É, verdade. Entendeu? Ah, eu quero ser low profile. Muita gente fala isso. Não tem nada a ver. Sim. É, às vezes tem a ver com o estilo da pessoa, mas que você tem... Não, sim, mas eu digo assim, muita gente mente sem realmente querer. Porque você construiu uma história com social muito legal, né? Que rende muito conteúdo. Saber fazer conteúdo com social não é tão fácil assim como parece. E como faz pra entrar no time da Vitória Secret? No time da Vitória Secret? No desfile, no desfile. Ah, no desfile? É. Eu entro lá pela Vogue Brasil. Sim, você é colaborador. Sou colaborador da Vogue, eu tenho um canal lá também de vídeos na TV Vogue. Já deu uma entrevista maravilhosa pra mim. E então eu entro por eles. Eu vou lá entrevistar. Eu já cheguei aí no desfile da Vitória Secret. Porque daí eu fui acompanhando. Ah, então porque geralmente você só vai no backstage. Não, eu vou nos dois. Nos dois, né? Nos dois. Mas eu vou pela Vogue trabalhando. Mas tinha um ano que eu não fui trabalhar. Aí eu fui acompanhando, acho que foi a Alessandra, não sei. Eu tava na casa dela. Ah, quero ir com você. Aí eu fui acompanhando. Mas eu acho que assim... A minha forma de entrar foi essa. Mas uma forma pra quem quer entrar no desfile, eu acho que tem que estar trabalhando no meio. Sim, com certeza. De alguma forma... Aí vai, menina. É, e aí vai indo, né? Mas você foi pela amizade com as meninas e pela Vogue também. É. Um ano eu fui pela amizade, mas a maioria eu vou pela Vogue. E você, assim, como eu falei, é uma pessoa muito social. Como fazer pra criar uma boa rede de contatos? E como circular em uma festa? Tipo, circular por todos os tipos de gente, tipo... Olha só, por incrível que pareça, igual assim, a gente... Eu criei... Aqui em casa a gente brinca que eu até uma safera, né? Porque se acredita que eu gosto muito de ficar em casa... E às vezes as pessoas acham que eu saio mais... Verdade. Do que eu saio. Não pelo fato de... Eu amo sair, gente. Pelo amor de Deus. Tô solteiro. Você tem tempo pra me apresentar? Eu tava precisando de um companheiro. Escuta só. Mas... Já gostei mais de sair. Mas respondendo a sua pergunta, o que que eu acho que uma pessoa tem que fazer? Ela tem... Vai circular bem numa festa. Saber onde ela tá pisando. Se você vai numa festa... Eu sou uma pessoa bagaceira. Em que sentido? Eu adoro... Eu não gosto muito, tipo assim, festa black tie. Tem que ficar muito assim. Exatamente. Vou, desde pequeno, vou com a minha família, não sei o que lá. Claro que eu vou, adoro, não sei o que. Mas eu sou mais de jeans, camiseta. Então, vamos pegar o meu exemplo. Mesmo gostando de jeans e camiseta, você tem que saber onde você vai pra se portar de acordo com o lugar. Porque, hoje em dia, todo mundo gosta de snap. Todo mundo gosta dessas redes sociais. Se você vai numa festa, pelo amor de Deus, você tem que saber em primeiro lugar. A dona da festa quer que você poste alguma coisa. Eu vou em festa em casa de pessoas da Luciana de Mendes, por exemplo. Ela odeia que poste alguma coisa na casa dela. Então, tem que ficar quietinho. É, então, às vezes você pede. Fala, Lu, posso postar isso? Aí, ou ela deixa, ou não deixa. Então, acho que algumas regrinhas de como se portar, a gente sempre tem que saber. É muito importante, né? Eu odeio o centro de calça jeans na minha cama. Mentira! Agora é da era, querido! Aquelas assim, eu tiro! É, eu tiro agora. Não precisa. Mas, tipo, no jantar da Dolce ontem, você tava, tipo, vai pra lá, vai pra cá, né? É muito parte da personalidade também, né? Ah, mas isso sim! Tipo assim, a minha personalidade sempre vai ser expansiva, não sei o que lá. Eu penso muito assim, você tem que ser muito você e não ficar tão retraído, né? Porque no final, todo mundo é igual. Todo mundo tem um assunto em comum, né? Existem maneiras de você conectar com as pessoas, né? Acho que é muito por aí. Camila, e pra você, menina, como é que às vezes você vai numa festa? Você está me entrevistando, é isso? Não, eu quero só saber uma coisa agora que você falou da festa do Dolce. Eu lembrei. Você tava super elegante. E às vezes você tem que ir numa festa com uma roupa que você não tá gostando muito? Ah, eu não vou, né? Eu acho isso péssimo. Como não vai? Você dá um patrocinador que você tem que ir. Mas aí eu só aceito meus patrocinadores se eu gosto. Tipo, eu olho tudo. Eu nunca aceito as cegas, entendeu? Só se eu sei que aquilo vai dar certo de alguma maneira. Então, eu tenho que escolher exatamente a roupa que eu quero usar. Porque estar com a roupa que você não gosta na festa é a pior coisa, né? É, né? Você se sente um... É igual estar com uns quilômetros. É, abaixa a autoestima total. É ruim, né? Horrível. E qual foi o convidado mais ilustre que você já recebeu no Atomassafero? Ah, aqui já veio pessoas muito ilustres. Camila, Coutinho... Vai, conta, de verdade. Você fala de famoso? É, de famoso. Ah, já veio muita gente aqui. Por a gente estar nesse meio e termos amigos nesse meio, eu acho que... Ah, sei lá. Tipo, Benício Del Toro, Naomi... Já veio... A Naomi é legal? É. É. E qual a situação que você já se viu, assim, tipo, em algum lugar do mundo, alguma festa que você, tipo... Meu Deus, eu não acredito que eu estou aqui com essas pessoas nessa festa fazendo isso. Geralmente, o Festival de Cannes, eu vou todo ano, porque eu amo. É muito surreal, né? É surreal, porque... Ah, também. No Festival de Cannes. E outra, no After Party da Victoria's Secret. Camila, é assim, ó. Conto. Estão dançando. Como é que dançamos? Estão dançando, tá? Oh, I'm sorry. Sorry, Leonardo DiCaprio. Taylor Smith, do you have lighter? Taylor Swift. O que eu falei? Taylor Smith. E ela lá, eu sou, porque ela fica descalça, né? Tipo, uuuuh... Amor, fica. Justin Bieber. Fica. É, tipo assim, é surreal. Você olha pra frente, é um... Aí tem que fingir que, tipo, whatever, né? Porque também não vai pagar mico de ficar fazendo selfie. Exatamente. Não. Tem um momento da selfie, né? Mas posso falar, tem um momento. Plástica, você já fez alguma? Você já fez plástica? É. Já fiz dente? Só dente? Só. Boca? Não. Um pouquinho. Ah, vai mexendo que tem! Deixa eu ver mais, deixa eu ver mais. Mas eu malho muito, malho muito. É, eu vejo, você tá saudadezimo. Como muito também. É, mas é isso, né? Eu fico muito feliz pela vida. Ok, vou deixar passar. E por último, você quer responder, você tá solteiro, né? Ah, Camila. Então deixa um recado aí pros seguidores, quem tá assistindo. Dá um like, curte. Qual é o seu tipo? Qual é o seu tipo? Não posso falar. Aproveita aí, ó. Louro moreno, rústico, refinado. Acho que é impróprio, meu tio. É impróprio. Já sei. Já sei qual é. Tô brincando, galera. Ah, então... Não, o que eu quero é... Sou novo no YouTube. Eu quero que todo mundo vá lá e curte de verdade. É isso aí, curte. Curte de verdade esse. Curte de verdade o canal dele. E se inscreve no GE também, que tem muitos vídeos legais, duas vezes por semana. Olha aí. É isso. Beijo, gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho